Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, canal de Numismática da família brasileira. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Pablo Leão e gente, eu trago aqui todo dia conteúdo relacionado à moeda antiga, a numária brasileira. Se você curtiu esse assunto, se inscreve aqui, me dê essa oportunidade de estar entrando na sua casa, de estar falando aí de moedas bem legais. Galera, é o seguinte, hoje nós temos aqui duas atividades para fazer. A primeira atividade, a galera está me pedindo, gente, os valores atualizados dessa belezinha aqui, uma das moedas mais procuradas aí, principalmente por colecionadores iniciantes, né gente? Quem é que não quer completar a famosa série Vicentina, né gente? Que traz aí moedas aí, algumas com muito baixa tiragem, mas moedas que são muito, mas muito bonitas, né gente? Moedas aí que embelezam qualquer, qualquer tipo de coleção. E aí a gente vai estar trazendo os valores atualizados dessa belezinha aqui e também vai estar trazendo aqui para vocês, eu vou estar alterando, né gente? alterando aqui o berço dessa moeda aqui. Inclusive eu vou estar dando algumas recomendações sobre armazenamento e conservação em moedas de holder, né? Na verdade a gente vai, vou estar dando aqui algumas dicas para vocês bem interessantes. Então se você coleciona moedas com esse tipo de material aqui, já é bom você ficar ciente de algumas coisas. Olha só meus amigos, essa belezinha de hoje, gente, que tem esse aqui de 26,70 milímetros de tamanho. É a moeda aí da série Vicentina, é a segunda moeda mais rara, né gente? Da série Vicentina, porque é uma moeda que teve uma baixa tiragem. Essa belezinha aqui ela traz na frente, né? Deixa eu pegar meu lápis aqui. Ela traz aqui na parte da frente, né? Ou na parte do anverso, né gente? A figura aí do Martim Afonso, né gente? Em pé, né gente? Em perfil aí de pé. E aqui algumas legendas, né gente? Algumas legendas aí bem legais, né? Quarto centenário de colonização do Brasil, né? 1532 a 1932. Aqui nós temos aqui abaixo, né? A sigla do gravador, ó. O L1P do gravador Leopoldo Campos. É uma moeda, gente, que tem bordo serrilhado e tem sua composição em bronze e alumínio, né gente? Cobre 90%, 910%, né gente? E um alumínio aí de 9,90%, né? Isso vai de obras aí literárias, né gente? Olha só, na parte aqui do reverso, ela traz aqui o valor, valor mil réis, né gente? Muito lindo, né? E o brasão, brasão aí da família, brasão da família do Martim Afonso, né gente? Um brasão português. Muito linda essa moeda, né gente? Muito legal. Show de bola, né gente? Bora lá, galera, para os valores e depois eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai estar alterando esse olho e eu vou estar dando algumas informações bem interessantes sobre isso. Bora lá. Pronto, galerinha, já estamos aqui no nosso livro Bento, 18ª edição, galera. Gente, é o seguinte, aqui essas informações aqui já foram passadas, né gente? Ela foi produzida na casa do Rio de Janeiro, moeda comemorativa em 1932. Olha só, galera, os seus valores atualizados de 2022. Moeda que teve apenas uma tiragem baixa, né galera? 56.214 cópias, é muito pouca moeda, né gente? É muito pouca moeda, meus amigos, está aqui, ó. MBC, gente, olha só a história. Ela já larga aqui de R$ 200,00. Ela é nível escasso, né gente? É ponto 1, R$ 200,00 MBC, R$ 450,00 Soberba e Flor de Cunho, cerca de R$ 800,00. E gente, já existem amostras, né? Certificadas em 2022. Aliás, né gente? Essas moedas aqui, tanto a de R$ 1.000,00 como a de R$ 500,00 coletinho, já existem várias moedas dessas certificadas, né gente? São moedas que a galera gosta muito de estar enviando aí para os Estados Unidos para certificar, viu gente? Aqui já está valendo cerca de R$ 1.15,00. Eu recomendo muito, gente. Eu recomendo muito, se você tem essas moedas aqui, Soberba e Flor de Cunho, você certificar, porque é uma moeda de investimento certo, beleza? Então gente, esses são os valores da famosa R$ 1.000,00, R$ 1.932,00, a famosa coletão, né gente? MBC, você pode até encontrar, gente, de R$ 200,00 a R$ 250,00, viu? Soberba esses valores aqui mesmo. Eu acho que esses valores estão dentro da realidade. São moedas aí, figurinhas, carimbadas e lelões, beleza? E agora galera, eu vou cortar aqui, gente, porque eu vou tirar esses grampos aqui, beleza? E aí, já vou trazer ela aí para a gente colocar no novo holder aí, que eu vou estar dando algumas dicas para vocês, bora lá. Pronto, meus amigos, estamos aqui de volta. Gente, seguinte, é... Esse holder, gente, como todo material, todo invólucro, né gente? De moedas, de papel, ele tem seu período de vida, né gente? Geralmente, galera, quando esse holder estiver muito amarelado, né galera? Com muito manuseio, recomenda-se sempre trocar. E também, gente, quando ele estiver com esses grampos aqui já oxidados, podem ver que esses grampos aqui, apesar de serem grampos galvanizados, né? Eles têm, gente, ó, já sinais de oxidação. Então, se suas moedas, gente, estiverem assim, né? Se suas moedas não, se seus holdings já estiverem assim, eu recomendo que você troque urgentemente, beleza? Principalmente, ó, para esse tipo de holder aqui, gente, ó, o holder autocolante, né? É muito bom, vai evitar... Vai evitar que você utilize esses grampos, né gente? Apesar que esses grampos são bem legais, eles têm um período de vida muito, muito, muito demorado, né? Essa moeda aqui, ela já está nesse holder aqui há mais de cinco anos, gente. Porém, é recomendável trocar. É recomendável trocar porque é uma moeda de material, gente, bem, bem frágil, né? Bronze e alumínio, né galera? Então, bronze e alumínio é um material que tem tendência à verdete e também tem tendência à oxidação, beleza? Então, essas moedas aqui, é recomendável sempre você trocar de holder a cada dois em dois anos, três em três anos. Isso vai depender do seu... do seu manuseio, né gente? Se você manuseia muito sua coleção, é recomendável que você troque a cada dois anos para evitar esse tipo de situações, né gente? Porque pode danificar, sim, a sua moeda. Bora aqui trocar, galerinha. Rapidão aqui, vou tirar aqui, essa parte aqui, gente, ó. Esses holders aqui, gente, eles são dessa marca aqui que eu estou curtindo bastante. Dessa marca aqui, ó. Deixa eu pegar foco aqui. Jackson, viu? Autocolantes. Estou recomendando bastante esses holders aqui. E aí, galera, é o seguinte. Eu já grafei, né gente? Já coloquei aqui o registro, de acordo com o livro do Brent, já coloquei o valor e também coloquei a data. Você pode estar colocando aí mais informações, né? Como, por exemplo, aí, o tipo de material, o tipo de metal da moeda, né gente? Quando for colocar aqui, gente, tem muito cuidado, porque uma parte aqui, ela é... Ela é autocolante e a outra não. Então, eu sempre costumo fazer isso aqui, ó. Certo? Deixar sempre um espaço na borda, né gente? Essa aqui, esse aqui é um holder que tem 29 milímetros de tamanho, né? Eu quero colocar o lado do Martinho Afonso para frente. Então, eu tenho que fazer assim, ó. É um holder que tem cerca de 29 milímetros de tamanho. Essa moeda aqui, ela tem 26, né? Então, vai ficar uma borda bem... Uma borda bem folgada, né gente? E aqui, fricciona bem para não ter aberturas, né gente? Pronto, galerinha. Está aí, colocado a nossa moeda aí de mil réis no nosso novo holder, né gente? Podem ver, gente. A diferença é muito grande, né galera? Embeleza mais ainda até a moeda, né gente? Então, gente, ó. Essas trocas tem que ser feitas a cada dois anos para conservar mais a sua coleção. Beleza? Gente, está aí o vídeo da nossa moeda de mil réis do Martinho Afonso. Moeda aí da série Vicentina comemorativa e seus valores atualizados. Galera, reforça no like aí. Reforça no like aí. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.